Na Paraíba, duas mulheres foram flagradas tentando entrar em um presídio com maconha escondido na carne de charque. Imagina o cheiro, né? Elas levavam a droga para os filhos que estavam presos. E o repórter... É a águia, viu? Águia da Paraíba, direto! Obrigado, águia! O que a mãe não faz por um filho, né? O que é que a mãe não faz por um filho? O filho exigiu e a mãe levou. Charque com maconha. Em vez de ser orégano, tempero, ervas finas, era erva grossa. Maconha, o tempero do Satanás. A mãe está presa. O filho agora deve estar muito feliz, né? Está muito orgulhoso. Não basta ele ir para a cadeia, ele agora levou a mãe junto. Você sabia que todo dia eu vejo garotão otário, porque o cara que se mete nessa é um otário, ele envolvendo a mãe, o irmão, o pai. Quem não tem nada a ver com a história. Eu fico analisando e dizendo... Rapaz, cria vergonha, cabra safado. Você, fumador de maconha, vai procurar trabalho. Ainda tem um fumador de maconha que aparece. Siqueira, sou trabalhador, honesto, pago minhas contas, mas fumo maconha. Você fuma maconha e dá o caneco! Bota aí na sua lista também. Ué, tu já viu trabalhador, honesto, tá fumando maconha, rapaz? Quem fuma maconha é cabra safado, sustenta o tráfico do mesmo jeito. Você mantém o tráfico. Cada bala que pega na cabeça de um jovem rir. Você, seu fumador de maconha, você pagou por essa bala. Você é o responsável. Ah, mas eu sou trabalhador, sou profissional liberal, fumou minha maconha, você é cabra safado. Ofereça ao seu filho. Ofereça à sua mãe. Não é tão bom, não é natural, não é uma planta. É natural. Dê à sua mãe. Ofereça à mãe, dê um trago aqui. Deixa a velha dar um trago. Teu menino, no berço ainda, mistura a mamadeira. Tu não faz isso que tu sabe que não presta. Hein, cabra safado? Tu sabe que não presta. Aí fica insistindo. Não, porque maconha é natural, é uma planta. Petróleo também é. Beba! 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 Gás natural. Vai cheirar aquela peste. Bota, abre um cano daquele na estrada e cheire. Bota no fundo, bota no, né, e cheire. Bota no fundo, né.